Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direitos e Ciências Contábeis e esse é um projeto de libertação financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Então se inscreva no canal, obrigado, ative o sininho também, curta, comente, compartilhe, tá bom? Neste vídeo trataremos dos FIIs. A fonte Infomane, artigo de Wellington Carvalho, vale a pena investir ou não em FIIs? Gestoras criam multimercados para aproveitar fundos com cotas descontadas. O objetivo é focar nos ganhos de capital. Escritórios são o principal alvo e carteiras estimam valorização de até 25% ao ano. Vamos lá? A tese de que o mercado de fundos imobiliários abriu boas oportunidades tem sido bastante repetida nos últimos anos. Mas de fato vale investir em FIIs diante da renda fixa mais atrativa e da falta de perspectivas mais concretas para a recuperação dos fundos? Se a dúvida pode adiá-lo até inibir a tomada de decisão do pequeno investidor, a incerteza não parece ser um problema para outros agentes do mercado, que enxergam nos fundos imobiliários um potencial de ganho de até 25% ao ano. Para aproveitar as oportunidades, gestoras estão criando fundos multimercados e também de ações para adquirir cotas de FIIs que estejam abaixo do valor patrimonial e que possam gerar ganho de capital no futuro. Pelo menos três fundos foram lançados recentemente com essa estratégia. A ideia é usufruir do momento em que ninguém quer comprar os fundos imobiliários descontados para efetivamente ganhar dinheiro, afirma Anitta Scal, sócia e diretora de investimentos imobiliários da Rio Bravo. O período é positivo para alocar, pois os FIIs deverão voltar a apreciar. Então cresceu o valor, né, pessoal da cota. Bastante afetados pelas restrições impostas pela crise sanitária, os FIIs de escritório têm sido o principal alvo do mercado. Em média, os fundos têm sido negociados 26% abaixo do valor patrimonial. O pessoal foi trabalhar em casa, né, gente? Aí as empresas cortam os custos. Investir ou não investir em FIIs agora? O mercado de fundos imobiliários apresenta estabilidade desde meados de 2020. Na avaliação de Isabela Suleiman, analista de FIIs da Genial Investimentos, não há gatilhos para a valorização do segmento no trimestre atual. A cautela da analista tem como base as incertezas fiscais e políticas no período, além do aumento da aversão do risco gerada por conflitos globais e da manutenção do ciclo de alta dos juros no país. Eleição também, né, gente? Tá aí, mutindo no que ela falou. Nos últimos meses, fundos multimercados surgiram exatamente para aproveitar o que classificam como oportunidades. Entre eles está o Panorama Real Estate Multistratégia FIC-FIM, que hoje observa com atenção o desconto em cotas de FIIs de escritório e de logística. O desconto no segmento de escritório é mais óbvio, diante da incerteza sobre o futuro do modelo de trabalho, afirma Carolina Mendes, sócio-analista de investimentos na Panorama Capital. Mas no segmento de logística também conseguimos encontrar oportunidades, completa a gestora, que vem na expansão do e-comércio e um bom prognóstico para o crescimento do setor logístico. Isso se acontecer, né, gente? Porque a recessão aí que está no horizonte é muito incerto, né? Para isso, você tem que diversificar os investimentos, né, gente? Com a tese, André Sahuaya, sócio-fundador da Panorama Capital, tem como alvo um retorno líquido de 20% a 25% por ano para os cotistas do Panorama Real Estate Multistratégia FIC-FIM, em um período de 2 a 4 anos. De acordo com os gestores, o fundo tem hoje 40% do patrimônio alocado em fundos irrecebíveis, são chamados de papel, né, gente? 30% em fundos de escritório, que é tijolo, e o restante é fundo de logística e de renda urbana, que é tijolo e misto também, né? Como acreditamos que o ganho de capital virá dos fundos de tijolo, estamos aproveitando o final desse período de inflação muito alto para reduzir a participação em fundos irrecebíveis e aumentar a posição, principalmente, em escritório. Projeta Sahuaya. E você, o que é que você acha uma boa investir em fundos? O que você acha, acredita uma boa investir em fundos imobiliários? Porque fundos imobiliários, além dos honorários de administração que você paga, em alguns, você paga até honorários de desempenho, e são comumente chamados de taxa de administração e taxa de performance. Além disso, alguns fundos não dão relatórios mensais. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre FIIs de cemitério, você pode procurar na Playlist, que ele não dá relatório mensal e nem paga dividendo. E subiu de maneira significativa. Impressionante, né? O mercado, às vezes, tem essas coisas, né, gente? Então, se você avaliar que é bom para você, você pode aproveitar esse mercado de FIIs, né, esses fundos descontados. A gente falou, basicamente, da... da... da centralidade do assunto, que é desconto em função da crise sanitária no mercado de escritório, né? Você pode avaliar, tem várias listas aqui, ó, vários exemplos de fundos, tá, pessoal? Aqui é um vídeo de estudo, não é de recomendação, nem de compra, nem de venda, tá certo? Com todo o vídeo do canal. O que você acha dos FIIs? Coloque aí no comentário, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, pelo menos cinco contatos seus, tá? Eu te faço um desafio, se inscreva aí, tocando o seu nariz, no botão de inscrição. Se você não fez ainda. Se não conseguir, você vai com o indicador mesmo, tá? Pra fortalecer o canal, tá certo? Eu vou deixar mais dois vídeos aí no final pra você clicar e aprender mais sobre educação financeira e investimento, tá bom? Obrigado pelo seu apoio. Grande abraço.